E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, mano, hoje eu vou tá criando um clã, mano, eu cheguei no nível 4, tá? Um dos primeiros youtubers BR, ou um dos primeiros jogadores até BR a chegar no level 4 no Modern Combat Versus. Isso pra mim é histórico, mano, vai ficar pra sempre isso, e eu tô eternizando em vídeo agora. Então, agora a gente tem acesso ao social hub, onde a gente pode criar um clã. Mano, eu vou criar um clã, tá ligado? Então essa daqui é a interface do clã, mano. Eu vou mudar essa tagzinha aqui, ó, colocar uma tag da hora. Deixa eu ver aqui uma bacana aqui. Muito louco, muito louco mesmo. Eu vou colocar essa daqui, ó, essa daqui, confirmar o nome do clã. Nome do clã, eu vou colocar... É... Players... É, não, vou colocar assim. É... B... Opa! BR... O... X minúsculo... Opa! Players... XBR Player... XBR Player... Vai ser o nome... A descrição... É... Primeiro... Primeiro... É... Ô, Jesus... Primeiro... Clã... BR... Ô, vou voltar... BR... Do... MC Versus... Caraca... Location... Vamos dar um select aqui... Soul to America, mano... Tipo aberto... É... Requerimento... Requerimento... Eu acho que isso daqui é do... Da liga, né? Vou colocar aqui pelo menos... Oito... Pelo menos seiscentos de liga, tá? Ah, mano... Agora que eu vi... Tem que ter cento e cinquenta de moeda pra criar... Não acredito, meu... Não acredito... Não, na moral... Agora eu fiquei ferrado... Eu não tenho cento e cinquenta de moeda... Vamos comprar aqui, ó... Aê... Comprei... Beleza... E agora tá carregando... Beleza, mano... Criamos aqui o clã, galera... Criamos o clã... Primeiro clã... BR... BRX Player... Tá? Se você tem MC Versus e tá assistindo esse vídeo, mano... Já entra no clã aí, tá ligado? Que eu não sei o que... O que pode acontecer aqui... Mas... A gente vai, mano... Vamos criar esse clã aqui... Criamos esse clã... Vamos entrar e vamos ver o que daqui pra frente vai rolar, beleza? Então tá aí o primeiro clã BR, mano... E já tem alguns clãs aqui, ó... O pessoal já tá embrasado, tá ligado? Mas a gente vai entrar aí também de cabeça aí pra... Pra fazer esse clã ser um clã representativo, tá ligado? Mas é isso, galera... Tamo junto... Tem até uma recompensa aqui... Deixa eu pegar essa recompensa que é sempre bom, ó... Tem uma recompensa por ter criado um clã... 50 diamantes, mano... Então é isso, mano... Agora a gente tá boludão aqui, galera... Boludão mesmo aqui, ó... Com o clã Big Boss... Eu sou o Big Boss do clã, mano... Olha a minha liga... Tá ligado? Então, mano... GG, GG, galera... Tamo junto... Eu fui!